Olá você! Seja bem vindo de volta aos vídeos do Rafa, nossos vídeos guias. Estávamos fazendo aqui a campanha da Clã Segunda História, vendo as diferenças que tem aí do jogo dela com o jogo do Leon. Bem, o ponto ideal aqui de save era logo antes do primeiro chefe. É um chefe que eu não consigo fazer com consistência, então talvez eu acabe fazendo muitos takes antes de ter uma versão final. Se você estiver vendo esse vídeo agora, significa que é o primeiro take gravado, que está indo para o YouTube. Tudo bem, nós precisamos deixar a faca equipada. A gente leva a pistola por precaução e o USB para pegar a upgrade aqui da metralhadora. Tomara que a gente consiga fazer sem tomar dano. Bem, fora o começo do RPG, o resto da campanha, seja a primeira ou a segunda história, é bem parecido. E mesmo entre o Leon e a Claire, não tem tantas mudanças agora. Tem algumas partes específicas dos dois, sim, mas tem... Do grosso, a maioria é igual. Bem, a nossa grandadinha e aqui nós precisamos colocar o USB. Volta a ser distintivo. A gente só consegue fazer isso com antecedência na segunda história, para a metralhadora silenciador. Essa parte do silenciador não parece mais um tanto quanto importante, porque o barulho das armas chama a atenção de outros zumbis, chama a atenção do Licker. E, mano, dá um dó jogar fora desse distintivo. Tipo, se a Capcom vendesse, ia fazer um belo dinheirinho, viu? Sherry! Olá? Volta aqui. Menina, sua rebelde, volta cá. E, mano, sério, só diz pra mim por que fizeram essa plataforma móvel. Diz pra mim, ela não vai pra lugar nenhum! E só impede de atravessar. Gente, parece foguete. Oxe! Enfim, pra Claire não... Estratégia é a mesma que a gente mostrou pro Leon. Leon. Leon é bem fortão. Mexeu e você não consegue tirar do lugar. Super discreta, Sherry. Detalhe, olha a pulseira dela. Tipo, ela tem desde o começo. Isso é um detalhezinho que, quando eu joguei a primeira vez, eu não reparei. Você precisa de ajuda? Aqui, aqui. Pegue minha mão. Desculpa, eu não entendo. Você precisa de ajuda. Por que? Ele está ali atrás de você. Não dava pra ver ele antes, mas ok. Ainda bem que o William está de ressaca. Bem... Usar a faca continua sendo a estratégia mais interessante. E eu já comecei tomando hit, mas beleza. A gente muda pra flash. Ganha um espacinho por precaução. Volta pra faca. Tenta mirar o rosto e o olho. Minha faca está acabando antes da hora. Vamos pra nova. A gente deixa ele agarrar. Usa a faca que está quebrando de defesa. Morre de diabo. Morre de diabo. Morreu. Por uma facada. Que tristeza. Morre de diabo. Morre de diabo. Notícias. Morre de diabo. Morre de diabo. E aí, garotinha? É, não dá pra ouvir mais os gritos do William, então. Você tá ouvindo alguma coisa? Ela respondeu isso desviando o olhar. Eu vi isso. Esse é o que eu preciso fazer pra sair daqui? Tá, né? Que jeito. Foi bem essa a reação da Claire, né? Tipo, tá, né? Fazer o quê? Assim como o Leon, temos itens pra pegar nos três cantinhos aqui. Então vamos começar com esse daqui. Uma curiosidade, no primeiro vídeo eu fiquei o tempo todo em perfeitas condições, vamos dizer assim, né? Tomei uma mordida só do Elliot sem saber. Dois itens aqui. Que dava pra ele me alcançar, tipo, umas seis, sete vezes que eu fiz assim, tipo, testes de rotas ótimas, né? Pra não ter que ficar visitando o baú. Todas as vezes eu peguei aquele papel sem ele me morder. Daí quando eu tô gravando, ele tem que ser fominha e pega, né? É ok. E... Só que eu fiquei em Fine. A Claire tem uma característica muito bizarra. Pegamos tudo, tá azulzinho. Por algum motivo que ninguém sabe porquê... Tem itens nessa linha aqui, antes da gente seguir atrás da Cherry, tem pólvora e tem mais erva. Por algum motivo muito obscuro. Só a Claire, em caution, como ela tá agora... Dá licença, Cherry. Ah... Peraí. Em inglês ela fala, it won't move, tipo, não mexe. Em português ficou mais condizente, porque ela fala, não consegui puxar, né? Porque daí vem a Claire, consegue... E ela reage, aqui a gente conseguiu. Faz mais sentido, nesse caso a tradução é português. Tinha passado esse barulhão... Da plataforma... Bizarra, que não tem motivo nenhum pra... Tá alterada, mas enfim. Ah, curioso também. A gente veio da Lee. A gente vai pra cá e depois vai voltar um pouco. Então a gente vai sendo uma escada mais ou menos nessa altura, tipo... Praticamente alinhado com de onde a gente veio. Não faz sentido nenhum essa suposta passagem secreta do Elliot. Vamos pegar... Pochete. E a gente pode envasiar praticamente todos os nossos itens. Precisar, precisar, a gente não vai precisar de nada, tá? Vale a pena, talvez, levar lança-granada se quiser. Tá? Eu vou levar pra mostrar uma coisa, mas... Não vai resolver muita coisa. Por algum motivo obscuro, como eu tava falando três vezes e sempre me interrompi... A Claire corre mais rápido em caution. A animação dela correndo em caution é mais rápida. É mais rápida que o normal. É uma estratégia de speedrun ficar em caution de propósito quanto antes... Pra... Ir mais rápido. É muito bizarro. Então, se você pretende fazer uma speedrun com a Claire... Deixe-se levar uma mordida no começo. Fique em caution. Que você vai correr mais rápido. Tudo escuro, assim como o Leon, né? A gente chega, tá tudo apagado. Mas daí... Depois da cutscene vai ligar tudo. Eu achava que era balela esse negócio do caution correr mais rápido. Até que eu vi um vídeo comparativo. Tipo, um corredor longo do final do jogo. Claire, se desse pra levantar isso no braço não tinha motivo, né? Essa é a forma que minha mãe me levou na última vez. Sherry? Eu estava olhando pra você, Sherry. Você não pode ser sério. Você não pode ser sério. Na terra, agora. Eu procurei essa marca do tiro e não achei. A gente vai procurar junto depois. Sherry, tire suas mãos. Por que você está fazendo isso? Calma. 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 Ok, então. Você tire-se agora. Ou você está na terra? Uma crítica recorrente na comunidade que eu concordo um pouco é a mudança de personalidade do Irons. Tarado chutou a teta da Claire, né? Mas tudo bem. Ele nem prestou atenção a ela falar que o irmão dela é Starse. Ok, ok, eu vou. Você deve estar levando-me para minha mãe. Absolutamente. Ainda bem que a cordinha do pingente é uma porcaria. Ainda bem que a cordinha do pingente é uma porcaria. Aquele irmão revoltada. É tipo... Essa mudança de personagem do Irons ficou meio estranha. Tipo, ele simplesmente chega diretão sendo... É... Tipo, malvadão, né? Enquanto no original ele era mais misterioso. A gente primeiro via a sala dele com... Com os animais lá das caças. E depois ele se rebelava, né? Bem... Poucas mudanças aqui com a Claire. Tem... Continua tendo a caixinha. Continua tendo munição. É... A única coisa é que... Se você quiser matar esse cara de antemão, tem que ser com a pistola. Porque não vamos gastar uma granadona com um zumbi. Tá? Na segunda história a munição é um pouquinho mais escassa. Então não é legal. E com a Claire nunca vamos colocar energia aqui. Mas... A gente consegue... Pegar... A segunda pistola dela. No carrinho. Então... Acionamos o botão. Muito bem. Então... Essa pistola alternativa da Claire... Com a munição padrão, né? Ela tem a característica de... Tá sempre... Com a mira já fechada, né? Aquele esquema de fechar a mira pra causar mais dano... O dela é automático. Então não tem essa preocupação. Pode atirar direto. Tá? O upgrade que a gente... Pegou... Por já saber a senha... Aumenta a capacidade, né? Pra 26 tidos. Aquele primeiro Licker ali... É só enfeite, tá? Ou não? Pra falar a verdade... É a primeira vez que eu tento atirar nesse Licker. Eu dizia que ele era enfeite. Porque... Quando a gente... Deixa eu correr... Não. Quando a gente vem... E ele some... Ele some mesmo. Que legal! Eu tô descobrindo as coisas agora com vocês. Legal assim? Você tá jogando normal. Né? Você não atira nele que nem eu fiz. Você vem aqui... Eventualmente ele... Some. E... Ele não tá em lugar nenhum pra ser visto, né? Ele não estaria aqui. Olha que legal! Descobrindo coisas. Ele simplesmente some. Mesmo. Tipo... Não tem lugar nenhum pra... Atacar ele. Mas pelo jeito... Se a gente atira... Ele... Acorda. Olha que legal! Adoro descobrir coisas. Bem... Como... Esses corredores... São um pouco estreitos... Talvez aqui eu dê um olé nele. Eu vou dar um olé nele... Pra... Ver se... Onde ele reaparece. Mais tarde... Nesse corredor... Vai aparecer um leaker ali no teto. Eu quero ver se é... Esse mesmo, né? Que interessante! Viva as descobertas! Vem cá! Aqui tem um pouquinho mais de espaço. Isso! Parede! Parede! Porque eu consigo passar. É isso! Bom garoto! Ele vai estar... Logo aqui em cima. Só que... Antes disso... Ele some totalmente. E como a gente... Quando a gente chega do lado de lá... Não tem ninguém... Ele não tem aqui... Aqui dentro... Primeira vez que eu joguei... Tinha só um leaker. Na primeira história... Tinha um leaker só. Daí um dia eu tava jogando a primeira história... A toa. E tinha dois. Então... Eu acho que tem a ver com a dificuldade adaptativa. Tem esse aqui sempre. E vai ter um... Ali virando corredor. Esse é o momento que talvez você queira... Usar uma granada pra matar eles. Atire a granada e deixe eles pegarem fogo. Ali está o segundo. Quando tem dois... Pode ser interessante matar. Porque... Na hora de voltar... Vai estar bem desajeitado... Passar aqui. Tá. Agora eu quero fazer um novo teste. Já que a gente... Trigou o leaker lá... Será que se eu correr ele vem? Não. Aqui fica realmente... Sem alcance o leaker. Por que que eu falei que talvez... Esses dois aqui... Compense matar? Na hora que a gente voltar... Ah lá ó... Às vezes eles estão em posição... Bem desajeitado da gente... Conseguir passar... Sossegado. E por causa da dificuldade adaptativa... Também... Às vezes uma granada de fogo não mata. Você joga a granada... Você joga a granada... Ele fica... Em pânico... Pegando fogo... Tomando dano... Termina o dano... E ele ainda está vivo. Daí você precisa dar... Ou uma segunda granada... Ou... Usa uns tirinhos de händiga... Para completar o serviço. Essa sala... Por fim é a mesma que o Leon. Tem... A erva... Uma flecha aqui... E a chave. Com a Claire... A chave é obrigatória. Com o Leon... A chave é opcional... Porque as duas portas... Que a chave abre com o Leon... São... Oficionais. Então... Speedrunners... Com o Leon... Nem entram nessa sala. Teve uma vez... Que esse cara... Eu... Eu peguei a chave... E ele não acordou. Eu peguei a chave... E saí correndo... E ele continuou deitado. Agora aqui... É o grande... Problema. Aí... Essa posição... Que eu não gosto. Então... Por vezes... Eu... Consigo passar aqui... Pelo degrauzinho da escada... Tem vezes que não. Speedrunners... Tem um dom. Então... Vamos... Provocar eles... Pra forçar um... Reposicionamento. Speedrunners tem o dom... De passar correndo... E desviar dos leakers... Com... Tipo... Casualidade. Eu... Não consigo fazer isso. Agora os dois... Estão aqui, né? Quando é só um... Um leak... É mais tranquilo. Mas... A dificuldade adaptativa... Coloca dois aqui... E eu acho que no Hardcore... Ah... Agora sim... Parece que foi os dois pra parede... Parece que no Hardcore... Sempre dois, né? Por causa da dificuldade adaptativa. Aí quando eu... Estar os dois na parede... Aí a gente consegue... Passar mais de boa. O segredo é... O segredo é... Não entrar em pânico... Com os leakers. E aqui a gente... Quer sair andando... Porque... Mesmo se a gente... Não tivesse acordado... Aquele leaker... Ah... Esqueci dessa... Ervinha aqui. Então... Tinha ervinha aqui... E a... Pálvora ali dentro. Depois que a gente volta... Com a chave... Ah... Aqui... Ele aparece. Então pelo jeito... A gente só despertou ele mais cedo. Aqui também por algum motivo... Às vezes essa baixada de cabeça dele... Encosta na Claire... Porque ele tá... Nesses... Canos aqui, né? E ele consegue alcançar a gente. Eita! Ou não! Pera... São dois? São dois? Agora eu tô intrigado. É! A gente... Despertou o segundo... Descobri isso agora com vocês! Olha que legal! Vamos correr aqui... Pegar os opcionais... Por causa dos dois zumbis lá... Que parece que não acordaram... Ou me ignoraram... Oi? É! Eles me ignoraram! Tá todo mundo me ignorando! Oi tia! Tudo bem por aí? Ué! O que aconteceu com o gordão, ué? O que aconteceu com o gordão, ué? Sério! Eu queria ver... Como é que tava... Que legal! Ela tava de plantão, gente! Detalhe! Eu uso pra correr o botão de bolinha... E uso... Pressionar... O L3... Pra... Meia volta! Olha! Ela invade! Eu não sabia que ela invadia! Será que ela vem atrás aqui também? É... É... Gente... Eu vou manter esse vídeo... Eu preciso manter esse vídeo... Porque... A gente tá descobrindo coisas juntos... Isso tá muito legal! Enfim... Eu consegui fazer a proeza de pressionar... O L3... Que é esse giro de 180... Que eu normalmente não uso... E eu consegui usá-la aí por engano... E tomei uma merdida gratuita... Ah! Que legal! Enfim... Com a Clare o mapa fica aqui... Tem esse... Essa revistinha pra ela ler... E aqui a... Chave obrigatória com ela! Ai meu Deus! Que divertida! Essa salinha tem um tanto de itens... Tem uma... Ervinha... Tem... Coronha pra... Granite Launcher... Tem... Alguém que... Não comeu... Seja lá o que era isso... Não terminou de comer... Alguém muito viciado em cigarros... Pálvora... E... Enfim... O acesso... É... Deixa eu ver uma coisa... Sim! Pegamos tudo! Esse aviso acho que não conta como documento pro troféu de leitura, mas... Em todo caso... É... Tipo... O chefe de polícia tem esse acesso especial pra ele... Vamos preparar aqui essas ervinhas... Ahn... Mas... Realmente... Imagina né... Dia de chuva... Ele toma chuva do mesmo jeito... Então tipo... O acesso especial do chefe... Que ele se fode... Entendi... Faz sentido... Uhum... Beleza... Sala do Irons... Que normalmente era a Claire mesmo que tinha acesso... Um papelzinho aqui... Munição pra metralhadora aqui... E um baúzinho... Que a gente vai acessar com antecipação... Para... Fazer uso... De um Four Shade Spray... E vamos misturar... Ah! Tô cheio... E eu ia pegar mais uma ervinha aqui... Pra misturar com as outras... Muito bem... Não precisaremos de granadas... Não precisarem... Vamos deixar... Ajeitada... O upgrade aqui... Da... JMB... Doze tiros... Subindo 25... Ela ganha 13... Pobre... Flecha... O que a gente vai realmente... Estar usando aí... É alguns zumbizinhos... Né... Então... Podemos levar... Munição... Alternativamente... A gente pode... Já que a gente tenta na segunda história... Dá pra fazer bom uso... Vamos fazer isso... Da... Submetralhadora... Como é de se esperar... Os tiros dela são bem mais fracos... Tá... E eu acho que ela... Ah! Tem um documento aqui também... Eu acho que ela não... Não tem... Ou se tiver bem menor... A chance de crítico... Essa estatística de cabeça... Eu realmente não lembro... Temos pólvora... Um papelzinho... Que dá dica... Sobre as... Os painéis de força... E o quadro com... Mais uma chave pomposa... Um casal apaixonado... Que esconde uma chave pomposa... Chave de copas... Que a gente vai precisar... Para acessar ali... Para entretanto... Contudo... Todavia... Eu normalmente... Não gosto muito... De usar... A submetralhadora... Nessa parte... Por dois motivos... Um... Eu estou querendo mostrar umas coisas... Eu vou pensando... E mudando de ideia... É... Gravação ao vivo... Dá nisso... Ela ocupa... E para esse momento... Opa... Não preciso da pólvora também... E a gente vai pegar uma... Faquinha daqui a pouco... Mas vamos... Levar essa em todo caso... Vai ter bastante item para pegar... Vamos lá... Chave de copas... Eu esqueci de fazer uma... Um exame aqui... Chave de ouros... Antes de descer... A Claire compensa... Descer de antemão... Né... Mas... Vamos pegar... A tábua... Aqui no terceiro andar... Aí... A gente desce para o primeiro... Para já usar essa tábua... Tem alguém na sala de imprensa... Esse cara aqui... Às vezes ele invade... Eu escuto a janela quebrar né... Enquanto eu ainda estou aqui... Zanzando... Tem vez que eu escuto ele... Quebrar a janela só depois que eu pego essa pólvora aqui ó... No final... Opa... Pode ficar aqui... Tem vez que eu escuto ele... Invadir só depois que eu entro nessas salas... Tem vezes que eu vou embora... E depois que eu passo que ele invade... Eu honestamente nunca identifiquei... Qual que é o critério aí de... Invasão dele... O Leon pega a chave para acessar... Aquela sala... Um pouquinho depois né... Quando o X já tá... Invadindo... A Claire a gente consegue entrar aqui... Antes... Dando uma olhadinha rápida... No... No RPD... A Claire tem vantagem nessas salas... Antes do X... Enquanto o Leon tem vantagem com o resto do RPD né... Então ele consegue... Aqui no segundo andar... Acessar a rouparia... De antemão... Deixar os leakers... Derrotados aqui nesse... Corredor né... Para acessar a sala de registros... Dá para limpar de antemão... Mas... Ele só vem aqui depois... Então... As mudanças de cada personagem... Me deixa sair... Tem aquele guarda lá... Que tá num dia ruim lá dentro né... Com a Claire... Vai invadir um leaker aqui... Quem jogou original deve lembrar... Ele... Tem um item ali no fundo... Quando a gente for embora... O leaker vai... Pular... É só a gente continuar correndo porta fora... Então... Não tem grandes perigos... Normalmente aqui seria a caixa lá... Que tem o distintivo da STARS... Mas na segunda história... Esses dois itens trocam de posição... Então aqui tá o cofre... Só alinha com a porta... E sai correndo... Prontinho... O leaker resetou... Agora a gente consegue pular o vidro e ir ali... É só ir andando... Eu fiz um teste uma vez... E correr nessa sala com a Claire... Não entrego o leaker... Aqui tem a senha... Aqui tem... Uma pólvora... E só... Talvez não compensa né... Voltar por causa de uma pólvora... Ainda mais na segunda história... Já que tá sendo um vídeo de teste... Vamos testar? É... Apesar do personagem pular ali... Pro leaker conta com duas salas diferentes... Né... Eu sei... Quando eu fiz o teste... Eu atirei no leaker... E ele... Agressivava... Mas resetava na sequência... Porque ele não me identificava na sala... Então... Só sair andando... É legal que o leaker quebra a mesa né... Um detalhezinho interessante... Olha lá... Quebrou só agora que eu passei... Cada jogatina... Ele parece que quebra diferente comigo... É uma coisa... Esse zumbi eu não identifiquei um padrão... Agora no terceiro andar... Aqui... Temos essa linha aqui... Itens nos armários... Uma flecha aqui... Munição aqui... E essa linha aqui do... Almoxarifado... Aqui... É quase igual com o Leon... Os itens... No Almoxarifado em si... São iguais... Munição pra arma secundária... No caso daquele é a granada... Zumbis... Mira ruim... Críticos legais... O Japinha... Para de pôr a mão na frente ô... Caramba... Já já eu venho ver se ele morreu mesmo... Aqui temos... A super engrenagem... Essa rampinha aqui é bem... Tipo... Bizarra né... Lá... Essa volta aqui no pilar... Tem ervinha azul também... E isso seriam todos os itens do Almoxarifado... Eu gosto de deixar esse Almoxarifado limpo... Para quando eu tiver... Indo embora de vez... Deixa eu testar aqui... Pronto... Chave de copas... Aqui tem uma faca para pegar... Eu estou cheio de itens... Não tem como pegar outro... Então vou... Por isso que eu não devia ter trazido a faca... Eu sabia que eu não devia ter trazido a faca... Vou descartar essa pólvora... Porque eu não quero voltar para o baú... Para pegar... O nosso componente eletrônico na caixa... Vamos para a caixa com o componente eletrônico... A gente poderia deixar para pegar... Por último né... Quando a gente estiver... Usando aqui o Almoxarifado... Para ir embora... Quando a gente passar por aquela porta... Que está trancada agora... Dá para deixar para pegar depois... Mas... Não sou muito fã não... Mesmo quando eu fiz as minhas... S-rank... Minhas... S-rank né... E eu acabava pegando antes... Mas pode ser uma estratégia de speedrun... Vai ter zumbi no caminho... Mas... Vamos então... Fazer tudo... Vou... Carregar meu cofre comigo... Um... Três... Quatro... Nem estou olhando lá em cima... Um... Três... Cinco... Um... Três... Seis... Um... Três... Sete... Dois... Quatro... Um... Três... Dois... Quatro... Seis... Um... Três... Seis... Cinco... Talvez se eu olhasse lá em cima... Seria mais rápido... Mas às vezes eu... Bagunço mentalmente... Não vou levar essa faca... Também... De birra... Mas vou levar... Uma flecha... E as chaves... Por que que eu tirei as chaves? Eu sou bobo... Eu acho que... Tipo... Como aqui é o ponto que a gente vai... Lidar com um X... E é um momento que eu estou... Com o tempo um pouco mais curto... E eu não quero perder esse vídeo... Porque... Eu descobri junto com vocês... Coisas legais... Então... Quero manter isso... Tá... Então eu vou... Excepcionalmente salvar... Né... E não vou ficar preocupado com... Com o S Plus... Né... Que seriam três saves... Com o Leon dei sorte... Eu gravei diretão... Na duas partes... Entre... O primeiro e o segundo save... E... Deu bom... Perder isso... Eu vou salvar agora... E eu... Gravo... Mais uma parte... Mais tarde... Quando eu tiver um tempinho... Com um pouco mais de calma... E a gente continua... Fazendo os testes... É isso aí... Eu espero que tenham gostado... Eu me diverti... A gente se vê no próximo vídeo... Dá um tchauzinho Claire... Tá bom Claire... Tá bom... Entendi que você não quer falar com ninguém... Até mais...